A autoria do vereador Luiz Denilson será redigida e, posteriormente, entregue ao familiar. Sr. Presidente, a palavra é do André Espírito. Eu gostaria também, o senhor deve colocar em votação logo ao vereador Antônio Carlos. Logo em seguida, eu também gostaria de apresentar, de forma verbal, uma moção do Pésar. Pode colocar. Não, é só dar ciência. Pode, pode dar ciência. Ah, tá. Então, eu gostaria. Essa semana, o Ceará perdeu os ícones da questão da comédia, o humorista Paulo Diógenes. E o Paulo Diógenes, com a sua figura icônica, que era a Raimondia, o seu personagem icônico, que era a Raimondia, levou o nome do Ceará a todo o país. E nós entendemos que o Estado do Ceará, até pela forma como ele levou, como ele representou tão bem o Estado do Ceará, é importante que as câmaras municipais, como nós, aqui, que estamos propondo, façam essa homenagem a esse cearense. Na verdade, ele era carioca, mas cearense. Ele apenas nasceu, ele já teve que entrar no Ceará muito cedo, ainda criança. E levou o nome do Ceará para todos os rincónios países. Como é que eu souber filho? Eu queria me unir a você nessa moção. Não, não, mas é aí. Não, 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 é só ciência. Eu queria me unir aqui, Adalberto, também, porque, assim, eu lembrei muito do Chiqui Davi. Ele era fã e contestador, fã e humorista. Então, eu queria me unir aqui, fazer essa homenagem em nome do nosso ex-colégio, que dá vida. Seu presidente, só para ressaltar aqui, o Paulo de Osso também foi vereador, por falta de beleza, no caso, um parlamentar, companheiro nosso, que deve ser referenciado também pelo trabalho dele como vereador. A moção, apesar de ao primeiro vereador, Adalberto Filho, será redigida e encaminhada aos seus familiares e à Câmara Municipal de Fortaleza também. Amém.